Naquela nossa geração, que não foi só a do Flamengo, foi a do Vasco, foi a do Fluminense, foi a do América, né? O Fluminense era a seleção olímpica, cara. É, praticamente a seleção. É isso aí, o Pinheiro, referendo a Pinheiro, né? Célio de Sousa. Célio de Sousa no Vasco da Gama. Meca no Botafogo. Meca no Botafogo. Nossa, olha só. E tudo referência. Osnino América com o Osno. Osnino América com o Osno. Olha, cara. E aí a gente fica olhando assim, cara. A gente faz hoje falar, né? O que eu aprendi de fundamentos técnicos, fundamentos técnicos com o Jobet, bate de concha. Pô, é... Não é de concha, né? Raspa a bosta. Raspa a bosta, raspa a bosta. Já que é de conta, né? Raspa a bosta, aí vai falar hoje que é. E também uma coisa que foi fundamental pra você, pra mim, e quando eu dou aula, eu falo muito sobre isso aí, as pessoas não sabem o que é fundamento tático. Eles sabem o que é tática, mas não sabem o que é fundamento de tática individual. Fundamento de tática individual, discernimento, que você tem conhecimento da tua posição. Como é que você se posiciona na tua posição, a gente já é lateral, quando se faz a cobertura por dentro, como se abarca o atacante, como se... Tudo isso, nós aprendemos que é um fundamento tático individual. E a tática coletiva é tática coletiva. 4-3-3, 4-4-2, 4-1-4-1, esse é o negócio que inventaram hoje aí de 4-1-4-1, né? O Flamengo, que foi campeão do mundo, era um Flamengo totalmente moderno pra hoje. É isso, é. Eu falo isso, pessoal, né? Porque era um Andrade, Adilho e Zico. Quem era que era o meio campo cabeçudo? Ninguém. Todo mundo jogava a bola. Do lado do campo, tinham dois meias jogando do lado. E o Nunes na frente. Então, quer dizer, você vê que era um moderno e a marca... Não deixa de falar o 1 do goleiro, não, senão o Raul... Raul, né? Nossa, o Raul fica chateado. 1-4-1-4-1. Então, quer dizer, aí o pessoal fala isso hoje como se fosse uma coisa... Uma novidade. ...moderna. E a grande marcação do Flamengo não era marcar, era ter aposto de bola. É. Porque quando você tá com aposto de bola, você tá próximo do gol e o adversário tá com dificuldade e você consegue fazer essa marcação através do percentual. A marcação era... Era a nossa, era a chamada teia de aranha. É isso aí. Porque nós não tínhamos jogadores marcadores. Nenhum, nenhum de marcação. Então, compactava o time. Compaquetava, isso aí. Um, às vezes, ia pra levar o drible e o outro ia pra roubar a bola. Ia pra roubar, isso aí. Entendeu? Era um time que jogava compacto demais, com muita qualidade. Eram praticamente cinco jogadores de meio campo com qualidade. Isso, isso. E dois laterais que envolvia o tempo todo dia. Muita qualidade também. Então, era um time que, da sua arte de jogar futebol, fazia grande marcação deles. Sem ter um grande marcador. Né? Então, isso é muito legal, cara. Eu faço sempre uma pergunta aqui nos meus convidados a respeito do futsal. Você também jogou... O futsal começou, não começou lá no... Nós tínhamos um time, né? Maria da Graça, né? É, Maria da Graça. Mas nós tínhamos um time fantástico. Depois você lembra do outro, né? Mas o nosso time fantástico, a gente não disputava nada. Não, mas gava de todo mundo. Gava de todo mundo. Aí era exibição. Era covardia. Era, exatamente. Pô, a gente tinha o Juventude lá de Quintino que... Era covardia. Complicada. Mas você... Maria da Graça. O professor do Maria da Graça numa... Num grupo que era um dos... Formou um dos grandes títulos. É que o Botafogo, né? É isso aí, é isso aí. Luizinho, o Ernesto, tudo era... Ernesto, né? Ernesto e Paula. Ernesto e Paula, né? É, tudo era jogador de futsal. De futebol de salão na época. Aqui, Calibé. Calibé, China. China, né? É. Tá cabeçado. É, agora tá... Agora tá boa. Agora tá boa, cara. Isso te ajudou no campo? Claro. Eu acho fundamental nessa faixa etária, você jogar o futsal. E eu acho fundamental o que nós fizemos a vida toda. E eu acho que aí existe um grande erro no futebol brasileiro com o término dos campos de futebol, de várzea, os centros de treinamentos serem todos iguais e com grama sintética pra treinar. Não. Criança de até 13 anos treina em campos buracado, ruim, de barro, porque o cognitivo, percepção, habilidade, você pega ali. Paralelepípedos. Nós éramos nessa época. Agora você vai treinar a molecada em campos 110, 75, preocupado na parte tática, pra moleque de 12 anos. Não, tá totalmente equivocado. Campo 20 por dia, emburacado, e deixar eles trabalharem. E deixar eles se descobrirem. Nós, com 13 anos, não tínhamos noção de... A menor vontade de ser jogado no futebol, né? A gente queria se descobrir, jogar da pelada, fazer uma porção de coisas diferentes. E aí as pessoas não ficam dando responsabilidade à moleque de 12 anos. Quando a pessoa chegou aí, poxa, o que você acha que é bom? De 8 anos, cara. O que você acha bom pro meu filho que tem 9 anos? Eu falei, deixa ele se divertir. Deixa ele jogar. Deixa ele gostar do jogo. Deixa ele gostar do jogo. Se descobrir, cara. É. E aí a gente fala isso, né? Que os clubes tinham que ir na categoria de base se preocupar em fazer um campo que fosse dividido em vários campos de 10 por 20, 20 por 30, sem baliza, com baliza, esburacado, pra poder trabalhar essa molecada até 13 anos. É, mas eu não sei. E o futsal é o quê? É a competição, pra você começar a se adaptar à competição e aproximar, que é uma habilidade diferente daquela da... Os treinamentos hoje também estão muito ligados ao espaço de futsal, né? É, isso aí. Tem que decidir ali, o pessoal se concentra num espaço curto de campo e você tem que sair ali. É, até aí você vai ter a tua habilidade de poder sair, né? Mas assim, eu acho que isso aí até 13 anos, 14 anos, é muito importante você fazer isso aí. Depois, o que acontece? Eu acho que hoje existe uma necessidade muito grande de mini-jogo. Não, vamos fazer mini-jogo, mini-jogo. Cara, o jogo de futebol não é jogado em campos pequenos, só em campos langues. E pra você bater na bola, pra ter o peso da bola, o time da bola, você precisa ter a dimensão, o tamanho. Quanto, poucos lançamentos saem hoje? Por quê? Porque eles só se aproximam pra jogar a bola. Exatamente. Só se aproximam. Então você não vê uma virada de bola, que você mata toda a defesa adversária, passando a bola por cima de todo mundo, fazendo uma inversão de jogada. Combinada de você, porra, receber uma bola lá atrás e um meio campo virar, meter uma bola, deixar o cara na cara do gol. Eu tinha no Bragantino, eu tinha um lateral esquerdo que não passava, e o lateral direito o Gil, que passava o tempo todinho. E eu tinha um jogador fantástico, um grande jogador, o Luiz Miller. Você deve ter jogado com ele. Nossa, jogador, jogadorzaço. Então ele jogava pelo lado esquerdo, batia na bola como ninguém. E o Biro, pega a bola aqui, o Gil, quando você pegar a bola, o Luiz, quando você pegar a bola, já pega aqui, dá um tapa que o lado direito vai passar pra dentro, e vai passar o Gil passando, e depois a gente chega na segunda. Rapaz, era virar de bola, pegar por cima de todo mundo. Não precisa ver mais isso hoje, cara. É só se a transição ofensiva, é ocupar o espaço, é atacar o espaço. Peraí, calma. Atacar o espaço era o lançamento que a gente fazia de ponto futuro, atacar o espaço. Então o pessoal meio que mudou essa nomenclatura. É, novos termos. Novos termos. Esses caras nunca soltaram pipa. Não, né? Que linha. Quero ver que alguém me prove um dia que quebrou alguma linha. É, e conceito tático, agora só conceito tático. Não, mas vamos lá, mulher. Quebrar ali, você soltou pipa, né? Você quase saiu agora, papinha. Quase saiu. É, papinha é meu apelido, o dele é pascual. É, mas saiu espontaneamente, você viu, né? Eu vi. O que que é quebrar uma linha? Você solta pipa? Não. Você consegue quebrar a linha do trem? Não. Então por que quebra a linha? É que foi a terminologia que trouxeram pra cá, é criar a modernidade em cima disso aí. Mas vamos ter um conceito disso, né? Você vai ultrapassar a linha, tudo bem. Agora quebrar, eu nunca vi. Não existe, né? Não existe, né? Aí você vem buscar hoje, quem é que tá no futebol? Ah, treinador brasileiro no pré. Por que que nós não prestamos? Por que que nós não prestamos? É um negócio mais complexo isso aí. É meio complicado. Eu acho que uma fase, um momento, eu, por exemplo, também não tenho nada, não posso ter nada contra um treinador. Até porque nós fomos estrangeiros, né, querido? E eu fui lançado por um treinador estrangeiro. É, eu também, o mesmo, o mesmo. Aí, pô, cara, vou ter contra? Não, não vou ter contra. Agora, eu tenho sempre que valorizar... Futebol brasileiro. Futebol brasileiro. É isso aí. Que foi com o treinador brasileiro que o Brasil chegou à grande conquista. Ah, perdeu aqui, perdeu ali. É normal, cara. Ninguém conseguiu... Ninguém conseguiu... É assim, eles falam... Mas ninguém conseguiu no mundo a proeza que nós fizemos até hoje. A Itália também é a mesma coisa. É igual o Brasil. Alguma vez tem algum treinador estrangeiro lá na Itália? Não. Da seleção? Não. Então? E outra coisa. Na Alemanha, tem? Não. Foram os que mais ganharam. Passou o tempo sem perder. A Itália não disputa a Copa do Mundo. Quanto tempo? Não disputa. O Brasil disputa. Não, e olha só. Nós nunca ficamos fora de Copa do Mundo. Isso. E a Itália ficou fora de Copa do Mundo. Duas seguidas? Duas seguidas. Entendeu? Então, quer dizer... Cara, eles estão dando moral ao treinador local. Então, quer dizer... Então, assim, cara... Tirando a nossa qualidade que nós tivemos, nosso espaço, não tem nada contra os estrangeiros. Mas, peraí. Cadê a nossa essência de jogar futebol? Cadê a nossa essência de jogar futebol? Trabalhar em cima da nossa essência, daquilo que nós sempre fomos. A modernidade vem em cima disso aí. Nós estamos falando... Seleções não usam... Do estrangeiro em suas seleções. E nós estamos... Olha, você falou... Nós falamos do time do Flamengo aqui. Era um time moderno pra hoje. Vamos falar do Corinthians, né? Você tem a tua terceira passagem pelo Corinthians. A coisa não tava muito legal. Muita insegurança. E você chega agora... Aos pouquinhos, você vai arrumando a casa. Vai renovando o time. É. E procura utilizar melhor... Aqueles que já estão... Isso. É. Eu acho que o cara... O pessoal aqui no Brasil se chama de veterano... É o cara mais experiente. Isso aí. Mais experiente. É o cara que tem que comandar. Isso aí. Tá? Então você tem experiência suficiente pra saber quem são as pessoas que possam comandar essa garotada. Que é essa garotada boa. Garotada que, se não me engano, ganhou a Copa São Paulo. Isso. Isso. Não foi? Tem grandes jogadores ali. Eles não estão se preparando. Já estão... Eu avancei muito com eles, né? Pressão da torcida. Faz isso, faz aquilo. E aí a imprensa que não sei o quê. E eu tinha que matar um leão por dia, correr de dois, e apagar um incêndio aqui, aí botar outro aqui, aí... Daqui a pouco eles voltavam a pegar fogo. É um negócio pra gerir os caras. Eles vinham de uma situação de menos de um mês, dois meses, tinham três treinadores no Corinthians. É quatro. Quatro. Até quatro treinadores. É um negócio muito... Então a estabilidade emocional era muito grande. E aí, Pascoal, nós aprendemos dessa forma o seguinte, cara. As coisas de jogador de futebol são resolvidas internamente com nós, treinadores e jogadores. Nós sabemos que nós já fizemos de reuniões pra resolver nossas situações, né? Então eu... Foram comer dentro de um quarto, né? Dentro de um quarto. É isso aí. Não vem aquele negócio... A imprensa... O que que aconteceu? Não interessa. É nosso problema. É nosso problema. O que que eu fiz então? Eu fui pra frente e chamei a responsabilidade de o seguinte, olha, isso aqui é um assunto interno, nós vamos resolver lá dentro, eu não vou aqui chegar... Ah, quem é que você achou que é a defesa? Não. Onde é que... Origem da jogada. A origem da jogada, onde é que ela começou? Vai cair sempre na defesa? Um time não é só a defesa, o time é um time. Então a gente foi... E eu preservei os caras, que é uma função do técnico. Isso, claro. É obrigação. Os analistas de futebol têm que ter o seguinte, eles não estão lá pra me perguntar o que eu achei do jogo. Vocês é que tem que falar o que vocês acharam daquilo que é o seu trabalho, o jogo de vocês. Eu sabe quem é que fala assim, é... Conjugar uma pessoa, primeira pessoa no plural. Eu é egoísta, nós ganhamos. Isso. É verdade. Nós ganhamos e nós perdemos. Nós tem que prevalecer sempre. Nós tem que prevalecer sempre. Então, eu falo assim, olha... Eu joguei um jogo, rapaz, que eu era moleque, uma final de competição do Flamengo em 72, e eu saí na figurinha lá, campeão. O time que vai jogar um campeonato, vai entrar alguém de vocês aqui que não está nem... Não está nem... E você vai ser tão importante como o cara que está jogando o campeonato todo. Se você não jogar nada, arrebentou com a gente. Eu lembro que você estava no Juvenil, aí machucou lá... Rodrigo Neto quebrou o braço. Você que é lá, não tinha ninguém, o Zagallo botou você de lateral esquerdo. A alegria de todos nós... Todo departamento amador. ...do departamento amador, era muito grande, como se todos ali tivessem jogando. Jogando, é representado por você. É isso aí. Futebol hoje virou muito individualista. Individualista. Eu falo sempre que a primeira pessoa do Plurão é a mais importante que tem, nós. É grupo, é time. Eu tive um problema agora com o Rian, né, o menino. Ele pegou, fez o gol, o ambiente hostil demais e mostrou a camisa. Aí eu peguei duro nele e fui publicamente pedir desculpa aos torcedores peruanos, aos treinadores, aos jogadores, porque o menino tem 19 anos, primeira viagem internacional. Mas eu cobrei dele, que aquilo ali, ele colocou a gente, todo mundo em risco. Mas internamente, eu falei, rapaz, peraí, não vou mandar você de volta para os juniores. Quem manda aqui sou eu, tá certo? Você cometeu um erro, mas que você manda um aprendizado para você. Quem fez o problema lá foi a polícia militar que prendeu o cara, porque o ato fez um... Mas o que que eu tenho a ver com isso? Não teve nada a ver com o Corinthians. Nada a ver com o Corinthians, é isso aí. Exatamente. E o Rian continuou lá com a gente lá. Só que aprendeu. Saber o seguinte, você não pode fazer um negócio desse com 80 mil pessoas contra nós lá, em um ambiente totalmente hostil. Que você ganhe muitas e muitas dessas aí com o Corinthians. Obrigado, cara. Sucesso aí nessa tua nova caminhada no Timão. A gente fica muito... Eu fiquei muito feliz de poder bater esse papo com você. Tá aqui uma lembrança da... Essa aqui, essa aqui é muito bom, cara. Da camisa, né, daqui do programa. Muito legal, resenha. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Agradece de coração a sua vida. Obrigado, Pascoal. Muito obrigado. Sucesso, beijo todo lá na família. A gente não se vê sempre, mas são 50 anos de... 50 e poucos anos de... De amizade. Amizade que... É, isso aí. Isso é uma geração que eu falo sempre assim, um exemplo de geração que jogou junto e que se respeitou até hoje. Claro. Uma amizade que nós carregamos ao longo da nossa vida. A gente não tá todo dia junto, porque é impossível. Nossas vidas são totalmente velhas. Mas ela tá sempre no coração da gente. Tá sempre um procurando com o outro. Isso aí, isso aí é muito bonito. Muito legal. Obrigado. Papinha, obrigado. Pascoal, ninguém sabia disso aqui. Foi muito bom esse papo aqui. Obrigado. Isso aqui tinha papo há umas 10 horas, não é? Bom, aí já... Haja programa aqui, né? Série 1, 2, 3... Então é isso, gente. Resenha do Galinho ficando por aqui. Gente contando sempre com a sua audiência. É um horário mudado. E eu acho que vai ficar mais legal, mais tranquilo pra vocês. Toda quinta-feira, 10h30 da noite, Resenha do Galinho, aqui na Jovem Pan News. Ok? Até a próxima. Um grande abraço.